Neste vídeo, você verá imagens impressionantes do temporal que atingiu Porto Alegre no Rio Grande do Sul, alagando a cidade e ocasionando inúmeros transtornos à população. Seja bem-vindo ao canal Clima Extremo. Após forte calor registrado nesta quarta-feira, um temporal no final da tarde aliviou a temperatura, mas trouxe transtornos para a capital. Com a força do temporal, 30 minutos de precipitação foram suficientes para alagar ruas, deixar carrosilhados, derrubar árvores e elevar o nível do Arroio Dilúvio e do Guaíba. Além disso, 18 bairros de Porto Alegre ficaram sem energia elétrica em alguns trechos e pelo menos 14 ficaram sem água após o temporal. Os principais pontos de alagamento foram registrados nos bairros Menino Deus, Azenha e Santana. A Avenida Carlos Barbosa ficou bloqueada no trecho entre a Rua Coronel Neves e a Avenida Niterói. O shopping Praia de Belas teve sua garagem alagada durante o temporal. Não houve danos para o empreendimento nem para clientes. Nas regiões mais altas da cidade, os problemas surgiram com os deslizamentos de terra. Nos morros da Pamecôr e da Glória, moradores tiveram casas afetadas por enxurradas. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros afirma que trabalhou para auxiliar os atingidos. Então, fica ligado, pra não perder as cenas impressionantes. Se você tem interesse em notícias do clima, no Brasil e no mundo, se inscreva no canal e ative as notificações, para você não perder os próximos vídeos. O que você acha que está acontecendo com o clima? Você acha que esses eventos têm aumentado? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Joga dentro dos olhos, não. Olha aí, não tem condições. Para vocês verem o que é o estrago de Porto Alegre. Para vocês verem o estrago de Porto Alegre. Para vocês verem o estrago de Porto Alegre. Estas foram algumas imagens do temporal que alagou Porto Alegre no Rio Grande do Sul. Não esqueça de deixar sua opinião. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.